Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, como tirar fotos de nebulosas Pessoal, essa série como tirar fotos, eu mostro sempre com o meu próprio telescópio Como eu tirava fotos de nebulosas, da lua, do sol, utilizando os meus telescópios Não utilizando telescópios remotos, aluguel de telescópio não Vou mostrar nessa série de vídeos, eu já fiz uma sobre os telescópios remotos muito tempo atrás Talvez eu faça uma revendo tudo, como é mais ou menos, porque é interessante que vocês saibam Mas nesses daqui foram feitos com o meu telescópio, utilizando várias softwares De captura, processamento, photoshop, um bocado de coisa Então hoje o vídeo é como tirar fotos de nebulosas E eu vou falar dicas de como eu faço, utilizando dois programas para captura Vou falar também da própria captura e do processamento No final do vídeo eu vou mostrar quatro fotos de nebulosas Que eu tirei com o meu telescópio Que mostram que até mesmo os telescópios altas e mutais dá para tirar foto de nebulosa Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações E se você ainda não conhece o meu livro, qual telescópio comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir esse livro incrível Então bora começar o vídeo É semelhante ao vídeo sobre galáxias Vão ser os mesmos aplicativos, mas tem algumas coisas diferentes O primeiro aplicativo, que é o que eu recomendo se você não quer gastar nenhum centavo Você chega para mim e fala Vitor, eu quero um aplicativo que sirva para tudo Eu quero tirar fotos de tudo, Vitor Eu não me incomodo de depois utilizar outro aplicativo para o processamento Eu quero um aplicativo que faça tudo Para a captura, é claro Então pessoal, existem uns três aplicativos mais ou menos assim Que fazem quase tudo Mas o que eu mais indico é o Fire Capture Se eu não me engano eu já falei de todos esses aplicativos em outro vídeo Então o que eu mais indico para você que é iniciante Quer começar o Fire Capture Mas se eu for rever aí as versões atuais do Fire Capture Eu não gosto Eu não gosto muito das versões do Fire Capture novas Então eu sempre utilizava as versões antigas Na época que eu utilizava o Fire Capture Hoje em dia eu não uso nunca o Fire Capture Eu também vou mostrar para vocês que eu também utilizei nesses processamentos Que eu trouxe quatro nebulosas para vocês Eu geralmente utilizava a Expanse 120 Color Na verdade das quatro que eu vou trazer para vocês Se eu não me engano as quatro foram com esta câmera Que é uma Color da Expanse Eu acho que eu esqueci de colocar aqui para vocês o da ZWO Mas essa aqui você vai ver que está uma qualidade muito show de bola Eu fiz poucas fotos com a ZWO de nebulosas Eu preferia mais galáxias E o Maximum DL Além do Fire Capture O Maximum DL é um programa super completo Super completo para objeto de céu profundo Que é o DSO Galáxia, nebulosa, aglomerado É muito melhor do que o Fire Capture Muito melhor Mas como eu já falei lá no outro vídeo de galáxias O Maximum DL não consegue tirar foto boas de planetas Não fica legal Não fica legal A ideia toda pessoal É que no de galáxias eu esqueci de falar isso Mas é interessante Você tirar fotos de dark Mais flat Mais bias Para objeto de céu profundo Isso era para ter falado lá no vídeo de galáxias Não sei qual vai sair primeiro Esse ou aquele Mas o ideal É utilizar o dark Que é o fotograma de dark Que ele mede todo o ruído térmico Você fecha seu telescópio Tira uma foto com o mesmo do light frame O light é essa imagem que aparece A galáxia nebulosa Então você tira um dark O 30 na verdade 30 30 flats Que é quando você utiliza uma máscara de flat E o bias Que é o menor tempo possível De fotos que seu programa consegue tirar E que sua câmera consegue tirar Juntando isso daqui Você tira vários defeitos na foto E a imagem fica muito melhor Mas por que o Maximum DL é Tanto assim Se você tiver uma câmera Que precise de controle de temperatura Com refrigeração Você vai precisar utilizar o Maximum DL O Fire Capture Até nas versões antigas que eu conheço Não dá para controlar a temperatura da câmera O Maximum DL é muito profissional Se você for ver os maiores observatórios Eles geralmente utilizam o Maximum DL Com certeza Porque tem como colocar para controle de domo O observatório fica todo remotizado Utilizando o Maximum DL E tem muito mais opções no DSO Do que o Fire Capture Ele é dedicado mais às longas exposições E dá para fazer nele mesmo O empilhamento Juntar RGB Juntar LRGB Juntar Hubble Palette Tudo no Maximum DL Você vai encontrar Agora a gente vai ver algumas imagens Essa aqui é de 11 de janeiro de 2015 Essa época janeiro, dezembro Que é bem legal para a Nebulosa de Orion A Nebulosa de Orion é um dos alvos mais fáceis Que você pode escolher É um alvo que eu indico para você Que quer começar a tirar fotos de nebulosas É um alvo fabuloso Muito bonito E eu indico para essa nebulosa Você utilizar uma câmera colorida Colorida Aqui eu utilizei o Skywatcher de Tidescorer de 150 E uma câmera colorida de Expanse Muito show de bola Eu utilizei o Lightroom 6 O Maximum DL 5 Pro E o Photoshop CS6 E o Registax Percebam pessoal Eu para compensar Porque eu boto no ganho no máximo No máximo mesmo Para diminuir a exposição necessária Porque eu estou utilizando Um telescópio altas e mutal E longa exposição é ideal mais Para telescópios equatoriais Então foi a exposição de 3 segundos Mas percebam Eu fiz 106 fotos E essa aqui foi uma das minhas melhores fotos Da nebulosa de Orion Utilizando a Expanse 120 Color Percebam Aqui a mesma imagem Só com processamento diferente Ele inverteu aqui um pouco a imagem Por isso que eu trouxe essa imagem Para dizer que Mesmo que você Capturou essa imagem Aqui demorou alguns meses Para eu reprocessar E obter esse resultado Então pessoal Processe Reprocesse Faça vários processamentos Da mesma imagem Eu já tenho aqui no canal Um curso de Photoshop Para você Processar suas imagens No Photoshop Que pode ajudar Bastante você E você Com processamento Você pode melhorar a imagem Ficou muito melhor Aqui nesse processamento Do que aqui Só não ficou tão legal Porque a gente perdeu Aqui o trapézio Que o centro Da nebulosa de Orion Ficou meio Estourado Na foto Outra Esse aqui é mosaico Vitor Eu quero fazer Com uma câmera colorida Num telescópio Altas e Mutal Eu quero fazer Lunga exposição E eu quero fazer Um mosaico Fazer um mosaico De DSO Eu posso conseguir? Claro pessoal Essa foto minha Da nebulosa Etacarinai Mostra que é Totalmente possível Fazer um mosaico De uma nebulosa Utilizando um telescópio Altas e Mutal E utilizando Uma câmera colorida Então Muita gente Pensa que não dá Para fazer Esse tipo de coisas Pessoal Explore o máximo Sua câmera Explore o máximo Seu telescópio Altas e Mutal Eu sempre dou Essa dica Coloque no ganho No máximo Compense Nas fotos Aqui ó Juntando todos Os pedaços Foi quase Trezentas fotos De nove segundos Cada foto Show de bola Utilizando O telescópio De 150 E a câmera Expans Em 120 color É muito E para fazer O mosaico Eu utilizei O Microsoft Image Composition Editor Ou Microsoft Ice A-I-C-E Ice Foi 0,7 horas Binning 2x2 Sempre Eu também recomendo Para vocês Faça o binning 2x2 Vai diminuir O tempo Da exposição Necessária Isso é legal Aqui eu utilizei O dark Flat E bias Isso sempre Eu falo Para vocês Utilize os frames De calibração Bora para o terceiro Se não me engano Se terceiro É terceiro Essa aqui Não ficou Processamento Muito legal Também é um processamento Bem antigo Que eu fiz Essa nebulosa Que é a nebulosa Ômega Vitor Eu quero Eu tenho um telescópio Alto E eu quero fazer Foto de nebulosa E eu tenho Uma câmera Colorida Todo mundo Me diz Que câmera Colorida E telescópio Altas e Mutual Não dá Para fazer Fotos De nebulosa Não é Tão verdade Assim Dá para fazer A qualidade Não vai ser Excelente Mas dá Sim Aqui eu utilizei 50 fotos E percebam O outro era 9 segundos Esse aqui É o que Geralmente Que eu consigo No máximo 20 segundos Mas esses 20 segundos Você vai perder Uns 40% Das fotos E você utiliza O ganho No máximo 100 Aqui está em 30 graus celsius Essa câmera Não é refrigerada E sempre O beam 2x2 Para diminuir A exposição Necessária Se não Teria que ser Muito mais Do que 20 segundos Mesma coisa Utilize Dark Flat E bias Sempre E aqui Teve um porém Que eu estou Utilizei Esse aqui O filtro HCE E esse aqui Também O anterior Eu fiz Utilizei O filtro HCE Posteriormente Esses filtros O HCE Ultra High Contrast Ou um Ultra Contrast Alguma coisa Assim Mas é que É o tipo É Interessante Esses tipos De filtros Tem outros O L Hans O CCD O filtro Que eles chamam De CCD CLS Tem vários E alguns Podem melhorar Sua imagem Por exemplo Filtrando A poluição Luminosa Esse aqui Sem o filtro HCE Ficava tudo Cheio de poluição Luminosa E com esse filtro Deu Foi possível Tirar Essa foto Agora Agora a última Que é a nebulosa Laguna Percebam Tem muito ruído Mas Porque já Me foram Apenas 35 fotos De 10 segundos Com um ganho No máximo 100 Já um pouquinho Mais frio Que o outro 29 graus CELCES E o BIN Em 2x2 Ficou show De bola Show De bola Nebulosa Laguna Eu esqueci De colocar Aqui também Mas eu já Consegui Também A nebulosa Da águia Não tem Os pilares Da criação Você vai conseguir Com um telescópio Go to Alto azimutal E uma câmera Colorida É possível Tirar fotos Da Nebulosa Da águia Que são os pilares Da criação Então é possível Mas sempre Faça dark Faça flat Faça bias Faça muitas fotos E com a exposição Pequena Você utiliza O ganho máximo E o BIN Em 2x2 E é isso pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações Se você ainda não conhece O meu livro Qual telescópio Comprar Eu vou deixar Na descrição Do vídeo O site da editora E o site da Amazon Onde você pode adquirir Esse livro incrível Valeu pessoal Até o próximo vídeo Valeu